Votei sim. E agora, os vereadores dessa casa, que tem grande importância no cenário municipal de Vila Velha, acabaram de aprovar nesse momento aqui o remanejamento, o valor de 181 mil reais para cursos profissionalizantes na cidade de Vila Velha, para o investimento no trabalhador, para o investimento daquele trabalhador que não tem o emprego, a capacitação daquele trabalhador. E nós esperamos que a administração coloque os cursos para funcionar o mais rápido possível, capacite os profissionais aqui na cidade de Vila Velha. Precisamos urgente. Então, fica aqui registrado que a Câmara de Vereadores, vereadores, vereadoras, cumpre o seu papel, como sempre cumpriu, ajudando a nossa cidade e a administração. Obrigado.